Fala pessoal, eu sou o Felipe do GSB Audio Vídeo, para quem não nos conhece, somos uma representante de mais de 40 marcas no mercado brasileiro. E para a Conex a gente trouxe muitas novidades, como o Neural Quad Cortex, toda a linha Camper, linha SE, linha de monitores Cali Audio, Slate, são muitas novidades. Quer saber mais? Visite o nosso site. Fala pessoal, eu sou o Bruno do GSB, nós também estamos expondo aqui no GSB o Tonex e a linha de pedais da IK Multimídia, uma proposta de serem pedais digitais de boutique. Para maiores informações sobre esses pedais, as suas condições de pagamento, por favor entre em contato no nosso site ou pelo nosso Instagram. Abraço!